Remédio para gripe, tosse, febre, aqueles que a gente compra na farmácia mesmo sem receita, estão em falta. Com o aumento dos casos de covid e de gripe, aumentou também a busca por medicamentos antigripais. De acordo com as drogarias e farmácias, a venda desses remédios aumentou 300% em janeiro deste ano e muitos laboratórios e distribuidoras estão com medicamentos em falta. Antes, esta prateleira ficava cheia de medicamentos antigripais. Agora, o estoque, além de estar reduzido, não tem previsão de quando será reposto. Os remédios para aliviar a tosse, dor de garganta e outros sintomas gripais têm sumido das prateleiras. A Abra Farma, que representa farmácias e drogarias, calcula um aumento de até 300% nas vendas desse tipo de medicamento. em janeiro, em relação ao mesmo período do ano passado. Quem trabalha em farmácia confirma essa corrida pelos medicamentos contra os sintomas de gripe e covid-19. Acaba tendo uma corrida, né, as farmácias procurando antigripais e medicamentos para tosse, febre, para os sintomas. Com o surto do covid e da influenza, o pessoal acabou comprando mais do que o normal. Tem até alguns produtos que estão com falta no mercado. O farmacêutico alerta para um outro problema. A automedicação pode ser um risco à saúde. Qualquer sintoma que você sentir, você deve sempre procurar um profissional de saúde, um médico e evitar se automedicar. Para este cliente da farmácia, as pessoas estão exagerando. E isso pode comprometer o abastecimento para quem, de fato, precisa. É uma corrida desnecessária. Eu acho que a pessoa tem que aguardar os sintomas, de fato, ter algum sintoma para poder ter alguma ação. Porque, senão, acaba que vai desabastecer o mercado e sem nenhuma necessidade. Já a Sarah pensa diferente. Eu, por exemplo, eu sou a louca dos xaropes, né? Eu tossi e estou atrás de um xarope para tomar. Então, eu acho que é certo, né? Pelo menos ameniza os sintomas de tosse, né? E a Nilda diz que estáia com outro problema. Dor no bolso, diante do preço dos remédios. Eu acho absurdo, porque, assim, o remédio que às vezes a gente chega custa no mês 80, no mês que vem, que ele chega aqui, ele está 180, eu falo, né? Não tem conta de um trem desse. Nossa, lá não sobe desse jeito.